Pessoas, tudo bom? Vamos aí pro final, é o último episódio. Não trarei a DLC porque a campanha da DLC traz o Hephaestus, mas não agrega muito a história, tá? Tem um NPC lá de uma missão que é legal, fora isso não. Tá? Ó, eu fui lá, comprei muito de recurso, tá? Então eu estou com bastante recurso. Aqui, nós podemos ver aqui, o inventário. Né? E... podemos trocar aqui, cadê? Não, cadê? Aqui. Trocar esse aqui por esse, tá? Ou caso você queira pôr esse aqui no lugar desse, que é por causa das flechas de fogo. Tá? Eu quero as flechas de gelo, as bombas de gelo. Ah, onde eu peguei? Fui lá e comprei, tá? Eu fui um guarda do Último Rei. Boa. Eloi, o que atrasa até a Meridiana? Perigo. E eles comandam uma legião de fanáticos chamada Eclipse. Eles logo atacarão vindo do Oeste. Com um exército de antigas máquinas. Mas isso não é o pior. Trarão uma mente com eles. Deus, demônio, máquina, pode chamar como quiser. Ele se chama Hades. E não se interessa por Meridiana. Ele quer o ápice. E se ele chegar lá, enviará um chamado. Acordando mais máquinas antigas, mais do que poderíamos derrotar. Será o fim. Isso não pode acontecer. Tô tentando entender, mas... Minha responsabilidade é Meridiana. Meridiana não é o alvo, Avad. Você precisa defender o ápice. Talvez a vanguarda, Vosso Esplendor. Sim. Mande para o ápice. O Erend conhece Eloy, não vai questionar. E mande a guarda da cidade fortificar a Elevação Oeste. Lá serão encarregados de proteger Meridiana e o pouso, onde fica o ápice. Agora... Demoraremos preparando nossa defesa. Eu já sei. Conte-me o que sabe dos inimigos. Conte tudo. Não posso dizer que sei tudo, mas posso dizer o que sei. Discretamente. Pânico na cidade seria apenas mais um problema. E me avise sobre cada um que chegar. Eu, Fora. Você não tem nada que ficar vadiando por aqui. Ah, Eloy. Os preparativos na elevação e no ápice estão encaminhados. A notícia se espalhou por todo o solar. Os aliados ofereceram ajuda. Alguns vieram por Meridiana, outros por Cacos. Mas muitos por você. Somente. Por mim? Não seja humilde. Acho que só nos resta esperar pelo ataque. Beleza. Ah... Descanso para a batalha final. Não é isso que a gente quer. Vamos aqui primeiro. A parte ruim é ter que subir tudo. Vamos acabar logo com isso. Tchau. O bagulho. Bagulho. Você acaba de polir a armadura, Alfredo? É claro. Isso não é um tanto... O que foi? Nada. Fale logo, mulher. Esqueça o que eu disse. Eloy. Eu falei que estaria aqui. Olha o Tebby. Isso aí, Tebby. Mas seus ferimentos tiveram tempo de sarar? Sinceramente, para lutar, eu não estaria pronto. Mas tudo bem. Deixarei isso para os outros Nora no ápice. Eu trouxe suprimentos. Os Kaja me tornaram quartel mestre de honra, seja lá o que isso for. Parece importante. Dá para se acostumar. Colocaremos caixas com armas e medicamentos perto dos estandartes. Procure-os quando a guerra começar. Eloy. Quando você entrou na montanha, a deusa falou se vamos vencer? Não foi preciso. Eu sei que vamos conseguir, Tebby. Talvez sim. Ela foi incrível e impediu Derval sem esforço. Não sabia que os Nora eram tão valentes. Caçadorinha? Você chamou, então estou aqui. Pronta para lutar? Lutar? Pensei que você queria apenas chá e conversa. Tem uma batalha chegando, não me informaram. Qual foi o sentido? Você está sempre informada. Ah, sou mesmo. Nós pouco nos encontramos e já me conhece tão bem. Acho que não te conheço, não. Mas gostaria. Hum. Quando me falam isso, costumam ter outras intenções. Posso contar um segredo? É claro. Estou esperando por essa luta a minha vida inteira. O inimigo que vamos enfrentar transformou a Meridiana num poço de escravos e massacrou por do sol num banho de sangue. Fanáticos que torturam e assassinam mães, pais, famílias e crianças e dizem ser a vontade do sol. Eu os odeio, Eloi. Posso provar isso com as marcas do chicote nas minhas costas. E agora vamos nos livrar deles para sempre. Disse que vim por você, mas não foi a única razão. Eu vim por eles. Dessa vez, eles não vão escapar. Estou com você, Vanasha. Vamos lutar juntas. Eu não esquecerei, caçadorinha. Amanhã, que o sol nasça num mundo melhor. Meridiana, nem podia imaginar... Eloi. A vontade, Uthed. Meridiana tem sorte de tê-lo como aliado. Eu também tenho. A honra é minha. Você impediu meu epitáfio de ser bom soldado, mas grande e tolo. Eu espero que você não precise de nenhum epitáfio tão cedo. A vontade do sol. Quando me achou, eu estava em busca de uma morte gloriosa. Mas agora, creio que prefiro uma vida gloriosa. É bom ver ele também brincar no jardim de novo. Cercado por vários guardas, mas... O que fez, Eloi? Foi muito bem feito. Embora seja difícil aguentar, Vanasha, ela gosta de me provocar. Como o vermelho diante de um brutamonte. Quer que eu peça pra ela parar? Não. Eu aceito. Pois bem. Meridiana resistirá e a sombra vai cair. Eu juro. É assim que se fala. O príncipe também está vivo no palácio. Que o sol seja louvado. É... Não há sombra sobre o sol do meio-dia. Um lema de vida. Elida? Ah, que bom te ver, mas... O que está fazendo aqui? Estamos preparando a batalha. Se a Troll estivesse, lutaríamos juntos. Eu sei. Então, estou fazendo o que eu posso. Erguendo defesas, coletando ervas, qualquer coisa que faça diferença. Não posso substituí-lo. E ninguém pode. Estou aqui por ele. Por nós dois. Consigo entender o que ele viu em você. Sempre estará comigo. Sol e sombra se encontram brevemente. Ao anoitecer e amanhecer. Quero te dar isso. Para as batalhas. Pelo sol. Espero que não precise. Obrigada, Elida. Coide-se. Cuidado com os comerciantes, Oscar. Eles são os grandes trafaceiros. O que mais falta? Falta dois ainda. Então você deve ser a Eloy. Eu esperava mais. Algo a mais. Músculos, quem sabe. Tipo uma britadeira e não furadeira. Não me leve a mal. Você é bem aprazível. Os Osserons sempre flertam nas piores horas? Nas piores? A batalha ainda nem começou. Petra Forjadeira. Venho lá de Monte Livre. E voltarei na próxima tempestade de areia. Marad pediu para conferir o arsenal da cidade. Os canhões ainda vão bem. Mas limpei a garganta deles para rugirem alto. Posso testar uma? Todo mundo quer testar. A vontade, então. É potente e ampla. Não tente mirar como um arco. Bom alcance. Tente a outra. Viu? Isso derruba qualquer máquina no arco. Antiga ou não? Com isso, acho que podemos deter um exército. Obrigada, Petra. Vou deixar você terminar. Trabalhar com metal é pura diversão. Tente se cuidar, cabelo de fogo. Tente se cuidar, cabelo de fogo. Beleza. Ela... Vem numa cidade aqui. Qual que é a cidade aqui? Ixi, nem vou lembrar que cidade aqui é. A areia não sei das quantas. Ixi. Acho que é essa cidade aqui, ó. Que eu nem sequer passei lá. É... Ah, tem problema? Não. Você pode ver que ela apareceu aqui do mesmo jeito, né? Então... Mas se você quiser ir lá antes, caso você tenha medo de buzão. Quem aparecer na frente? Nakoa. Você veio lutar. Como poderia negar? Nos ataques robros, só havia um assassino, Karja, que os Nora temiam mais que o Zaid. Eles. Enfrentarei qualquer tropa que ele liderar, não importa o tamanho. Pelos Nora que ele aterrorizou, por mim e por meu pai. Vamos detê-lo. Isso eu te juro. Sua palavra importa. Especialmente agora. Graças a você, eu soube que abriram a Terra Sagrada. Se vencermos, posso ir pra casa. Será bom ver o Ian de novo. Estou contigo, Eloy. Até o fim. Geneva, convocaram você de volta? Então é você a responsável pela comoção, que fez o Rei Sol Avad mostrar os braços por trás daquele hobby. Um rei pode ser firme e justo, Geneva. É um bom homem. Além de esperto, fez Maraj perdoar os prisioneiros que lutassem por Meridiana. O bando todo acabou concordando. Consegui convencê-los. Com esse tipo de argumento, eu não duvido. Ah, dessa vez peguei leve com eles. Quem comete o crime de atacar Meridiana, não vai ver o meu lado decente. Que o Sol ilumine você, Eloy. Acabou? Aí, agora acabou. Como é o da batalha do assombro? Não pode ser. Marias disse nada. É uma bela lança, não um aralto. Obrigado. Gostei do jeito como você foi. Chega. Que beleza. Tem que subir a pé. Vamos lá. Os Banuque. O Frozen Wild, se você fizer ele antes do final do jogo, tem um... um dos Banuque que aparece aqui. Bem, essa luta não é difícil, se você... prestar atenção, você só não pode ficar marcando touca. Aqui é o primeiro. Talana, por que está aqui? Sou sua águia. Onde mais eu estaria? Defendendo Meridiana com Avad? Deixo isso para o resto da ordem. Não vou ficar parada enquanto uma irmã luta sozinha. De novo, não. Tenho certeza de que... Está arriscando a vida por todos nós. Não pode me pedir para só assistir. Não quando sou capaz de mudar isso. Então não vou pedir. Combinado. Eu vou lutar ao seu lado. Só queria pedir... Diga. Deixa a maior máquina para mim. Não prometo. Vamos subindo aqui. Deixa eu ver como é que está o tempo. 15 minutos é... Dá para fechar o jogo aí. Se eu morrer alguma vez, eu acho que não vai dar. Mas é aqui. A gente está com... Esse é o quarto episódio de segunda, então não tem problema. Não tem problema. E o que isso quer dizer? É quando a lua fica na frente do sol, idiota. E por acaso isso deveria assustar a gente? Eu não sei. Eles eram dos Karja. E os Karja sempre estão falando sobre sol e sol. Sombra. Bom, se eles eram dos Karja, não devem ser durões. É. Os melhores deles se vestem como pássaros. Arrancaremos as peninhas deles. Deixem essa arrogância, pessoal. Eloy. Aqui estamos de novo, nos preparando para lutar. Mas agora parece que os inimigos têm mais poder de fogo. O que vamos enfrentar? Sério. Não sei bem. Mas eles estarão em grande número e vão trazer máquinas. E se passarem por nós, não é só a Meridiana que vai cair. O resto do mundo vai junto com ela. Isso é... grande. Parece nosso tipo de luta. Não é, pessoal? Onde se coloca a vanguarda? Na linha de frente! E por quê? Aço, ondo do ferro! E o que vamos fazer? Acertar a vanguarda até que não nos mantem mais! Isso aí! Ouviu bem? Ninguém vai passar pela vanguarda. Salvemos, Meridiana. E vamos te proteger. Obrigada, Aerind. Ursa teria orgulho. Só se vencermos. Espera a luta logo. Minha armadura está coçando. Beleza, aqui tem os Noria. Saudações, Eloy. Não. Não se curvem. A ungida não gosta. Ela também não gosta muito de ser chamada de ungida. É muito bom ter você aqui, Varro. Dei minha palavra. Então, Meridiana. O que você acha? Eu já vi... muitas coisas novas desde que a conheci. Devia te agradecer. Varro, o que houve? Quer mesmo saber? Tudo bem. Estou numa terra estranha, maculada, defendendo uma cidade incrédula, diferente de tudo que já vi. De algo que não consigo imaginar. E você, depois do que aconteceu, de tudo o que fez, sinto como se devesse me ajoelhar e cultuá-la, mas eu sei que você não quer isso. Uau, não tá nada fácil pra você, hein? Valeu por pedir aos outros pra não se curvarem. realmente não preciso disso. Não seja tão dura com eles. Eles só vieram lutar porque a ungida ordenou. Por isso que você veio? Não. Eu teria vindo só pra te ver de novo. E devemos enfrentar um diabo metálico porque a deusa disse, ou porque você disse. Acho que a deusa e eu concordamos. que bom que você está aqui. Eu também. Eu também o quê, mano? Tradução mal feita aí. É muito sozinho de diálogo. Eu também. Esses caras de armadura enfeitada parecem perus. Mas são tantos deles e agora somos tão poucos. Eles não são inimigos. Não dessa vez. Chefe Sona. Chefe, você parece desconfortável. Essa não é a terra dos Nora. Não é a minha terra. Enfrentarei o diabo metálico que nos ameaça. Mas meu lugar é na terra sagrada. Os males daqui me perfuram como pontas de flecha. Desculpe fazê-la passar por isso. Não se desculpe. Isso acabará. Minha lança. Minha palavra. Acabou? Aí, acabou. Vamos, moço. Preparar agora para a batalha final. Vocês viram que a gente fez todas as missões que eram obrigatórias para fazer o negócio. O troféu e responder da forma que precisava para fazer o troféu. Então você deve ter pego o troféu aí. Se não pegou antes dessas missões eu sempre falo para passar manualmente antes de fazer os negócios. Antes dessas missões vem aqui nessa cidade que é a única cidade que a gente nem passou. Porque o ideal é passar por aqui. Vocês estão vendo que tem tipo uma um portãozinho aqui. A gente passou por aqui. O ideal é passar aqui por cima e fazer todo esse caminho aqui. Como eu não fiz tem inclusive uma missão secundária que tem a ver com a mina da arma. mas ela não é obrigatória para o troféu até onde eu sei então se não aparecer o troféu dá load e vai lá e faz isso. Tá? E... também faz Deixa eu ver se tem alguma coisa que trocar com ele. Caixa de tesoura. Não. Ah, isso aqui é a coisa. Faltou o colar, né? Ó, é... Eu vou pegar aqui uma para vocês verem. É que a outra eu já peguei, né? É, a outra eu já peguei. Inventário. Brilhado especial. Brilhado especial. E aí falta coisa para pegar o último Brilhado especial. Que eu não lembro onde fica, tá? Esse último aí. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é o dos recursos, né? É, esse aqui é o que pode... Você pode comprar qualquer recurso que precisar. Ah... Aqui, ó. É... Você precisa de 10 no total 30, tá? Só que elas são diferentes. Então, se você recusar você pode pegar elas aqui, ó. Tá? Cada uma dessas caixas vai dar um dos cristais lá que a gente pegando. Os cristais servem para um negócio específico. o que a gente fez para merecer isso? Vamos lá... Então, aqui é onde você salva manualmente, tá? Caso você... caminho sem volta. Como você dormia, Elizabeth, com um peso como esse nas costas? E você, Rost? Depois que perdeu sua família? Silence? Você tá aí? Melhor não pedir conselhos para fantasmas. senhora, temos sinais do oeste. O rei Sol Avad te aguarda no Templo do Sol. Então, vamos lá. Fogueiras, talvez? Reunindo forças para a longa marcha até aos portões? Não é fumaça de lenha. Então o que é? O fim. Ou apenas o início, eu diria. Os heraldos da morte que falou. As armas! As armas! Agora! Pelo sol, faça o que ela diz! Carregadas! Todo mundo, preparar para atirar! As armas irão detê-los? É o que vamos descobrir. Ah, tá. Tem uma outra coisa ainda. O que é isso que ainda faltava essa parte? Você me atormentou por tempo demais. Deveria ter me enfrentado na área de salvar então. Vou pegar a bolota aqui de fogo. Aí pegamos. Por que você luta? Ataca! Tom, bora. O fim. Aceite. Aceite. Pega isso aqui, deixa ele lutar para o cara, ó. Se os araus da morte continuarem atirando a ponte, vai cair. Vem, vem. Somente a noite eterna espera. Vai cair. Quem é você diante do terror do sol? Naquela que vai derrotar você. Ó, agora que a vida dele chegou na metade, ó. Dá uma colada e sobe pelo outro lado aqui. Deixa ele vir. Você vai morrer como um nada. Ele é muito perigoso de perto. Uma selvagem não compreende o destino. Seu futuro está escrito. Morra debaixo do sol! Pronto. Impossível. Sou o escolhido. Não era para isso acontecer. Isso não precisava ser assim eles. Você fez acontecer. Seguiu suas ordens, massacrou tantos. E pra quê? Pra morrer de joelhos. Usado como um peão por algo que você nem entende. Você... Com pena de mim? Vire agora para o sol. Capotado. Beleza. Ó. Vem aqui nele, ó. Você pega aqui que ele tem alguns dos melhores drops do jogo. Então... Você pega aqui com ele. Deixa eu só... Pegar isso aqui. Cadê? Vai ser útil depois. Pronto. Ele aqui. É que eu quero chegar num lugar e não se salvar. Porque... Eu já sei que vai precisar. Então vambora. Gente! A gente continua no próximo e último episódio dessa série. Fala, valeu. Até mais. Fui!